Quero convidar a todos a assistir a mais um episódio do Fusbal em Porto Novo na S.A.TV. Neste episódio será retratada a história do Esporte Clube Avante, de linha Presidente Becker. Estão todos convidados a participar e a prestigiar a história do nosso clube de futebol. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto